Bom dia, bom dia, bom dia, você que tá acordado já há mais tempo que eu, bom dia pra você que ainda vai, olha, onde tá babado, esqueci o carro aberto, mas é bom que sai a sinhaca de macho que fica aqui dentro, só anda macho aqui na porra desse carro, que pariu. Hoje o dia vai ser repleto de coisas boas e claro, você não vai acompanhar, vou lá, mostra minha vida pra internet, eu não sou nem doido, não sei que a vida é um vídeo. Vou mostrar meu dia todo pra vocês hoje, mas a rádio não tá dando não, hoje eu não tô afim de ficar em forma não, eu quero ouvir esse som. Costa Gold é o que eu tô mais curtindo no momento agora, difícil de decorar as letras, mas é irado pra casa. Não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que só gosta de escutar som alto, né, tem aqueles momentos pra escutar o som baixinho, tá, pra bater uma conversa e tal. Mas na maioria das vezes eu gosto de som alto, acho que o som alto ele envolve a pessoa, faz a pessoa, tá ligado, acho que começar o dia com a música boa e alta é irado. E tá escutando música com a galera, é irado pra caralho, mas tá escutando música alto sozinho dentro do carro, assim como eu tô agora. É mais irado ainda, é mais coisa de louco, mas eu gosto. E aí quando você tá escutando música e vê um rabo do tamanho do que eu vi agora, meu Deus do céu, que mulher gostosa, senhor. Queria muito gostar pra vocês. Ontem saiu um vídeo novo no Chafurdoarim, então se você assistiu e gostou do vídeo, comenta na minha última foto do Instagram, que é esse aqui. Papoco like, hashtag papoco like, vai lá. É isso aí, macho. Ô, busca a boca da porra. Lembrança de um antigo amor. É isso aí, hein? Um dia... Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu Coração não é tão simples quanto pensa Cabe nós dois Cabe a gente Coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Acabei de vir aqui na Fortaleza Tintas Comprei um monte de coisa e ganhei um monte de coisa também Papel de parede, cenário novo, chafurdoaria, vocês vão gostar Isso é tudo bom Fácil